O médico e doutor em bioquímica Christian Brechot é o presidente do Instituto Paster na França. Ele veio ao Brasil no dia 8 de junho de 2015 para a assinatura de um acordo com a Fiocruz e a Universidade de São Paulo e conversou com nossa equipe sobre a iniciativa, que tem como objetivo viabilizar a criação de um Instituto Paster no Brasil. M. Brechot, bem-vindo ao Brasil. Obrigado por sua atenção. Que atende-se da Associação de Potenciais Científicos das três instituições tão importantes? A Fiocruz é um parceiro histórico do Instituto Paster. E, na verdade, a Fiocruz já faz parte do Réseo Internacional do Instituto Paster. Mas nós queremos ir mais longe e nós pensamos que a Fiocruz, com sua excelência, com seu Réseo no território brasileiro e seus partenariados internacionais, a uma atividade que é muito complementa de a Universidade de São Paulo e do Instituto Paster. Então, o que a gente espera, é realmente um reforçamento das competências, com seus competências complementares e de novo projet muito inovamente. O que a gente espera, é base-se essas interações no longo prazo. E, hoje, a gente vai signar um acordo de cooperação científica, mas o que a gente quer, é, progressivamente, construir a possibilidade de um Instituto Paster que seria, agora, em dois sites, em Rio de Janeiro e em São Paulo, mas também, em impliquando a Amazônia para seus partenariados. E diria-você que é um acordo ganhando-gaiando? Eu acho que é realmente um acordo ganhando-gaiando, realmente. É o que foi bem discutido nas negociações, para se pensar. Eu acho, mais uma vez, que as expertise são muito complementares. E eu acho que, no mundo moderno, essa combinação de expertise vai dar à todo mundo as possibilidades que não temos, atualmente, isoladas. O Instituto Paster e Fiocruz têm em comuns o fato de produzir ciências para a saúde e para a vida. Nesse sentido, porquê é importante combinar temas mais tradicionais da ciência, como as doenças infectivas, com as novas abordagens, como a bioinformática e a neurociência? É a clé, é que há dois entrer no sistema. Um, são os progrés extraordinários nas tecnologias, e em particular, na bioinformática, que é o que chamamos de biologia integrativa. A Fiocruz tem uma grande expertise, a Universidade de São Paulo tem uma grande expertise, e o Instituto Paster tem uma grande expertise. E então, isso vai nos permitir, realmente, estarmos realmente na modernidade. O segundo ponto, que você mencionou, que é muito importante, é o link entre as microbe, as doenças infectivas, e o que chamamos de doenças cronicas, não transmissíveis, as so-called non-comunicável diseases. E, em fato, há dois links entre os dois. E a evolução da Fiocruz, a novo a evolução da Universidade de São Paulo, e a evolução do Instituto Paster, é realmente reunir esse tema de pesquisa. O Instituto Paster a sido source de inspiração por a criação da Fiocruz em 1900, e agora, esse partenariado histórico é alargido com a criação da plataforma. Há já de muitas estudos em curso entre as instituições, no domínio da dengue, da septicemia e da cidad, por exemplo. E, bem que tenha um acordo binacional, não podemos dizer que isso responde à demanda da saúde global? Sim, eu acho que, para o instante, há muitas coisas que se fazem já de boa qualidade, e que são, efetivamente, para reforçar o apoio da saúde. Mas o objetivo, é que se nós tínhamos uma posição mais estabilidade, mais permanente no Brasil, primeiro, nós poderíamos fazer mais poderíamos fazer mais de projet, nós poderíamos ir buscar mais de financement, e, ainda mais, nós poderíamos melhor colocar nos expertises. Então, a partir de tudo o que foi feito, porque há muito já foi feito, e de o reforçar. E esse é o sentido de este acordo que nós signamos hoje em dia. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.